Em nome da minha equipa técnica, dos meus atletas, de todo o staff que acompanha a equipa técnica, a equipa profissional da Académica, dar aqui as condolências à família do Sr. Mário Wilson, um grande nome do futebol português, um grande nome desta prestigiada instituição, um treinador com muitos anos de Académica, treinador com mais jogos no banco da Académica, portanto, é uma perda muito grande para o futebol português, para a vida em geral, porque era uma pessoa espetacular, uma pessoa com quem estava a gosto de estar sentada à mesa e rir um pouco e falar sobre coisas do futebol e sobre coisas da vida, por isso, no pesar, à sua família, o país fica certamente mais pobre com a ida de Mário Wilson, que agora certamente também estará a olhar pela sua Académica e esperemos nós também fazer o nosso trabalho para dar alegrias para onde ele foi, que certamente será um sítio bonito.